Atenção às costas do João Boa Giane, vamos embora Tá bem, tá bem, tá bem Tá bem Boa É tudo a força, tá só Ah, isso aqui, querinho Boa Giane, boa Giane, pá Olha, vai A cabeça Tá bem Vamos jogar a gama E abre o pica Pode ir lá em comigo, Matheus O cara não é o mais de baixo, pá Tá feita, pô Olha aí, pá Joga fora, joga aqui Não Joga ali Mas cobra alguém, pá É isso, acho que é bom Fica a ver que os colegas não traçam pra nada Boa bola, pai Boa bola, vai embora Boa bola, vai embora Tá fora, tá fora, tá fora Tá fora, tá fora Tá fora, tá fora Tá lá, tá lá Tá bom É, vai embora É, vai embora Calma aí, pá É, exatamente Essa é tua Tá bom Tá bom Tá bom É, vai embora Dá a tua força, vamos embora Vai embora Vai embora Bora, vai embora Boa Giane, boa Giane É isso É, vai embora Uuuuh, se forrói! O que é? Oh, bem, Vasco. Agora joga. Não, agora deixa o pai vir o jogo do mar. Boa, Gênero. Boa, Gênero. Boa, Gênero. Boa, Gênero. Boa, Gênero. Fala, fala, fala. Não tem que levar nada. Aqui, vai. Boa, Gênero.